Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, voltamos com o New World e dessa vez eu vou apresentar pra vocês Como vocês podem construir as chaves das dungeons dentro do game Pra que vocês consigam ter acesso a dungeon a qualquer momento Então bora entender essa história sem enrolação, bora pro vídeo Bom guys, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é ir na mesa de cantaria Ali que é a mesa que a gente faz os blocos de pedra E logo embaixo aqui a gente vai ter o menu de alguns componentes da orb O que são as orbs? As orbs nada mais é do que de fato as chaves que você precisa pra acessar as dungeons De fato guys, a gente consegue ir na dungeon através da história principal Mas é só aquela vez, então a gente vai uma vez pela história principal E pra retornar, se você não tiver numa party com um amigo que tem a chave ou também está aí na primeira vez Você precisa necessariamente da chave pra adentrar a dungeon Então recapitulando, a gente vai pra dungeon pela história principal Terminou a história principal, terminou as missões Se você fracassar, se você morrer, se você não conseguir ou se você concluir Você não consegue adentrar novamente aquela dungeon sem a chave Com a exceção de você estar dentro de uma party, dentro de um grupo Com alguém que já tem a chave ou simplesmente está fazendo essa missão principal Perfeito? Entendido? Beleza E qual que é a chave? A chave aqui da primeira dungeon é a orb de afinação de Armin Ok? Aqui a gente já tem os ingredientes que a gente precisa Mas vamos dar uma passadinha aqui embaixo Porque a orb, guys, é a chave pra todas as dungeons Então vocês podem notar aqui, olha Orb de afinação monóico já é da segunda dungeon Aqui terceira, quarta, quinta, enfim Toda dungeon vai ser necessária uma chave Essa chave é a orb Então vocês podem vir na mesa de cantaria Vim aqui nessas orbs e verificar aqui o que vocês precisam Pra construir a chave daquela respectiva dungeon que você quer entrar Vamos fazer aqui então da primeira dungeon Que é a mais tranquila, que é a dungeon de Armin Aqui a gente já pode ver os ingredientes que a gente precisa O que é que de fato a gente precisa Um coração eterno, cinquenta blocos de pedra Um formação de ferro e uma lasca corrompida Tá, vamos começar aqui pelo coração eterno O coração eterno, guys, você não consegue dropar, achar ele por completo Você tem que fazer, ele é um item de confecção Ou seja, você tem que criar esse coração eterno Como que eu crio? Também na mesa de cantaria, tá? A gente vai vir aqui em chaves Aqui em cima, um pouquinho acima da orb Já vai tá aqui o coração eterno pra ser feito Como que eu consigo o coração eterno? Através desses ingredientes aqui, guys Argueiro lújubre, argueiro vital e argueiro anímico E o que que a gente precisa? Cada um a gente precisa cinquenta de cada um Como que eu consigo esse argueiro? Cada argueiro, guys, ele vai ser conquistado Você vai conseguir dropar ele através de uma coleta Por exemplo, esse primeiro aqui, o argueiro lújubre A gente consegue ele através da raiz maculada Rochedo maculado e mariposa maculada Logo ali embaixo, ele tá ali, ó Derivado de... E aí você consegue saber o que que de fato dropa ele É toda vez que a gente vai dropar ele? Não! Não é toda vez que você coleta aquele mineral Aquele recurso que você dropa esse argueiro É... É na sorte, digamos assim, tá, guys? Logo aqui embaixo a gente tem o vital Que é derivado da flor vital Joia vital e mariposa vital Na sequência, o anímico Que é derivado do broto anímico Que é bem facinho de encontrar no mapa Coluna anímica e serp anímica Então, pegou esses materiais aqui, guys Muito tranquilo de pegar É só você ir coletando Quando você for progredir as profissões Eu tenho certeza que isso aqui vai ser muito tranquilo Beleza, a gente já tem todos os ingredientes O que que a gente faz? A gente confecciona esse coração eterno A gente vai ganhar um upzinho aqui Beleza, a gente já tem o coração eterno O que que a gente vai fazer? A gente vai voltar na orb E aqui a gente tá Nosso primeiro recurso Bloco de pedra, guys Muito simples Acho que isso aqui é básico do game O bloco de pedra você consegue através das pedras Então é só você vir aqui em cima aqui No primeiro bloco de pedra Quatro pedras faz um bloco de pedra Então é muito tranquilo Não vou gastar meu tempo com isso Formação de ferro Aqui tá Alguns podem até se estranhar Pô, onde que eu vou conseguir isso? Basicamente, guys Vocês conseguem uma formação de ferro Comprando ele na loja da facção Tá? Você paga uma quantia lá Acho que são 100 de gold Você paga essa quantia E consegue comprar essa formação de ferro Muito tranquilo também Não tem segredo São 500 tokens Mais esse 100 de gold Pra que você adquira Essa formação de ferro Comprou a formação de ferro, guys A gente vai pro nosso último ingrediente Que aqui é o mais complicado É o mais chato de conseguir, guys Mais chato mesmo Que é o lasca corrompida Onde que eu consigo essa lasca corrompida? Guys É nesse portal corrompido Que a gente vai conseguir a lasca corrompida Qual que é o problema? Como essa lasca corrompida A gente não consegue adquirir na loja Pelo menos não nesse momento Eu busquei na loja de queda-venta Busquei em todos os entrepostos Em todas as lojas comerciais Eu não consegui achar pra comprar E com certeza Se isso for adentrar na loja No entreposto Vai ser um valor bem significativo Porque de fato Você precisa farmar esse item Pra que você consiga construir sua chave Então a gente vai ter que ir Nesses pontos rosas no mapa Tá? Então aqui ó Monolito corrompido A gente vai neles Ou aqui ninho aparecido O importante é ir nesses pontos rosas E aqui a gente vai ter uns inimigos A gente vai matar Uma pequena incursão E lá vai ter uma orbe grande Uma orbe rosa, vermelha Sei lá que cor é essa Você vai com o seu bastão De Azoth Esse bastão você consegue Através de uma história principal Então você tem que progredir Na história principal Até você conseguir a chave Da primeira dungeon Pra conseguir fazer as demais Conseguir fazer as chaves As outras chaves Pra você retornar na dungeon Então você tem que sim progredir Talvez ali Acho que nível 24, 25 Você já consiga Estar com esse bastão Em mãos Mas pra título de curiosidade O bastão é esse aqui Bastão de Azoth Tranquilo A gente vai apontar esse bastão Pra essa orbe vermelha E vai adquirir um pouco Dessa lasca O problema guys É que os servidores Estão bem cheios Então se você vir nessas regiões Que aparecem Esses monolitos corrompidos Essas incursões De corrupção Vai ter muita gente fazendo Muita gente Então tem papo assim De 5, 7 cabeças 10, 12 cabeças Fazendo essas incursões E só um consegue coletar Essa lasca corrompida Nessas orbes O que é uma bosta imensa Porque você chega Mata os bichos Ajuda a galera Mas um já tá lá Na pare de prontidão Pra coletar Essa lasca corrompida Então o que a galera faz Cria um grupo ali Um grupo grande E aí a galera vai Uns ficam matando os inimigos E o outro já fica De prontidão Pra pegar ali Aquela orbe Pra pegar as lascas Corrompidas Então isso é bem foda Se você vai farmar sozinho Recomendo ir com um amigo Tá Ou ir no horário Assim que tá bem difícil Num horário que seja Mais vazio Ou em eventos Mais isolados Por exemplo Falécias do monarca Geralmente Pelo menos no meu servidor É um lugar Um pouquinho mais vazio Então pode ser que você obtenha sucesso Vindo aqui nessa região Já que guarda-ventos Guys Queda eterna Tudo aqui mais próximo De guarda-ventos Que a galera tá em peso Nesse local Tá bem difícil de conseguir Mas beleza Vamos lá Você conseguiu Conseguiu Batalhou Conseguiu as lascas O que você vai fazer agora Simplesmente você vai confeccionar Aí a sua orbe A sua chave Beleza É só isso Muito tranquilo Muito fácil Obviamente que com as outras chaves Das outras dungeons Isso vai alterar Os ingredientes vão sendo alterados Então é só você voltar Na mesa de cantaria Verificar o que você precisa E correr atrás Sempre passa o mouse Em cima do ingrediente Porque ele vai falar Uma coisa ou outra Aonde você pode conseguir Ou alguma diquinha básica Então não tem segredo nenhum É só você ir lá E dar uma olhada Perfeito? Bom guys Era esse o vídeo Que eu queria trazer pra vocês Espero que tenham gostado Se gostarem Clica no gostei Se inscreva no canal Pra dar aquela força pra gente Tamo quase batendo 3 mil inscritos Se a gente quer bater Esse número até o final do ano Então se inscreve aí Não custa nada É de graça E vocês fazem uma baita diferença Aqui pra gente Beleza? Vou ficando por aqui Grande abraço E tchau